O desequilíbrio emocional é definido na psicologia por alterações constantes de humor. Essas reações costumam ser desproporcionais às situações que as desencadeiam. Todos somos passíveis de sair do eixo de vez em quando. O problema é quando você se descontrola a toda hora, e pior ainda quando é em frente às câmeras, como fez a Daniela Lima ontem ao saber que Anderson Torres saiu da cadeia. O ministro Alexandre de Moraes do STF concedeu a liberdade provisória a Anderson Torres nesta quinta-feira. O ex-ministro da Justiça terá que usar tonozeleira eletrônica, não poderá sair do Distrito Federal e teve seu passaporte cancelado. Mesmo assim, deputados da oposição, ao saber da notícia, se manifestaram com alegria e alívio. Um momento de comoção que foi desrespeitado pela chacrete do Lula, Daniela Lima. A gente tem a imagem da extrema-direita aplaudindo a libertação de Anderson Torres assim que a gente trouxe o Breaking News. Vamos dar uma olhada. Só para uma comunicação inadiável, o Poder Judiciário determinou agora a soltura do ministro Anderson Torres. Maravilha! 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 Que maravilha! Que maravilha! A saída do Anderson Torres da prisão foi comemorada porque ele é inocente, porque havia um medo de que a saúde dele se deteriorasse na cadeia, porque havia uma desconfiança de que ele poderia ser apagado lá. Qualquer pessoa com um resquício de decência e honestidade ficaria feliz com a liberdade de um inocente. Mas para a mortadela Lima é motivo de chacota. Uma jornalista de uma grande emissora deveria ser isenta, imparcial e honesta na entrega da notícia e não debochada. Eu sei, eu sei, é como se eu estivesse esperando o higiene de uma barata. Mas fazer o que, né? E reparem que a mortadela zomba da glória que deve ser dada a Deus, um preconceito total com a fé alheia. Essa é a classe jornalística do Brasil hoje em dia. Gente que torce abertamente pelo autoritarismo e a perseguição política e menospreza o povo. Aliás, o sentimento é mútuo. O deboche da Daniela pegou tão mal que ela teve que trancar os comentários em suas redes sociais. Uma tempestade de críticas caiu sobre a cabeçorra dela. O que chama a atenção é que, relacionado ao 8 de janeiro, alguma coisa aconteceu. Primeiro, o Anderson Torres sai da cadeia. Segundo, a CNN agora vem com esse malabarismo. Olha só. O GSI simplesmente disse que não se preparou para os atos criminosos do dia 8 porque os manifestantes tinham histórico pacífico. Renata, isso é mencionado por alguém que estava de serviço no dia? Como, por exemplo, o que se portou como aeromoça de golpista dentro do Palácio do Planalto? Porque o chefe da segurança do Planalto naquele dia era o homem que se comportou como guia dos golpistas que já haviam quebrado tudo. O GSI simplesmente não se preparou para reagir ao 8 de janeiro citando o aspecto pacífico, histórico, dos manifestantes. Ué, mas os bolsonaristas não eram terroristas violentos e perigosos, fascistas, golpistas? Vocês passaram meses tratando essas tias e esses tiozinhos como os piores monstros e agora que a casa está caindo vem com essa história de que os manifestantes tinham um histórico pacífico. Tudo para se safar, né? É curioso que enquanto outros representantes da velha mídia como Estadão e Veja começam a criticar o autoritarismo do STF, Mortadela Lima dobra a aposta e mostra que está fechada para o que der e vier com a ditadura. Mortadela Lima, controle suas emoções. Seus colegas de emissora estão assustados com você. Se continuar assim, você vai acabar no olho da rua e aí seus colegas é que dirão Oh, glória! Foi uma coisa meio ufa, né? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.